Gênesis, capítulo 159, a novela passa para a sua última fase, denominada José, a maneira como Jacó trata José incomoda seus irmãos, principalmente Simeão. Eles se juntam para maltratar José e revolta Jacó, o faraó recebe uma mensagem misteriosa. Obrigada por sua visita, se inscreva em nosso canal, compartilhe este vídeo com seus amigos. Deixe seu gostei, deixei o link fixado nos comentários com o capítulo completo da novela, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho